Em uma visão, Isaías viu Deus em seu trono cercado por serafins. Muitos estudaram o significado do serafim e a natureza desses seres celestiais. Serafim deriva de uma palavra hebraica que significa queimar, e pode se referir à aparência ardente ou à natureza das hostes angelicais. O termo serafim também aparece no Velho Testamento, em Isaías, se referindo a um tipo de cobra. Ver as associações simbólicas às serpentes feitas no Antigo Oriente Próximo pode nos ajudar a entender por que Isaías usaria um termo relacionado às serpentes para descrever esses seres celestiais. No Antigo Oriente Próximo, as serpentes serviam simbolicamente como guardiãs, impedindo que os impuros entrassem em lugares santos. Elas frequentemente representavam mensageiros e intermediários divinos. Elas também podem estar associadas à purificação e à expiação. Todas essas poderosas associações simbólicas ilustram maneiras pelas quais os serafins, enfim, representam Jesus Cristo. Ele próprio foi simbolizado pela serpente de bronze. Jesus Cristo é o santo que age como guardião da porta. Ele é nosso intermediário com o Pai e, o mais importante, é apenas por seu sacrifício expiatório que todos podem ser perdoados, limpos, purificados e capacitados a entrar na presença do Pai. Assim, como todos os mensageiros de Deus mortais ou celestiais, os serafins, em uma análise, representam Jesus Cristo. Esse simbolismo adiciona um vívido significado do testemunho messiânico de Isaías. E agora você sabe o porquê. E agora você sabe o porquê.